Eu quero voltar pra minha terra Onde em casa me senti Nunca foi lá Que que a minha terra volte E não entendo porquê Que ela não volta Que que a minha terra volte Volte, volte, vão Que que a minha terra volte Volte, volte, vão Não tô em contraposição Na cama ou no chão Se a vida é de cão Ladramos e não lembramos Porque interesse é ter quem roubar Vamos a pensar que os outros são O problema é tanto O tema é pranto O lema é o canto Então no fim só tens a ti pra culpar E quem sai no fim, quem fica no final Se eu mudo e sei de mim, se muda quem tá mal Uns dizem ser daqui, outros de outro lugar Quem quer saber de mim, sem terra pra voltar Eu quero voltar pra minha terra Onde em casa me senti Nunca foi lá Que que a minha terra volte Volte, volta, volta, volta E não entendo porquê Porque ela não volta Que que a minha terra volte Volte, volta, volta, vai Que que a minha terra volte Volte, volta, volta, vai Eu cresci com fé Até me perder Porque homens são homens, não deixam de ser Vou rezar a quem? Vou rezar pra quem? Só sobra a saudade do céu me atender É bola, Fátima Fado se brincares com a morte Preço do teu passaporte E o que te dá Engola lágrima Minha terra onde eu quiser voltar O sítio onde vão me derrar Então diz-me pra onde eu volto Se eu quero voltar pra minha terra Quando em casa me senti Nunca foi lá Que que a minha terra volte E não entendo porquê Que ela não volta Que que a minha terra volte Volte, volta, volta, vai Que que a minha terra volte Volte, volta, vai Que que a minha terra volte Que 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 a minha terra practise Sera mais pra que minha terra volte Conviste só Então Is Babinha